Boa tarde, pessoal. Estou me esperando aí o doutor Luiz Viana para a gente iniciar. A gente vai seguir aqui o modelo das outras mesas, então, antes dele chegar, né, eu já vou avisando para vocês, vão ser 20 minutos de fala para cada um dos palestrantes. Depois eu vou abrir para, se vocês quiserem comentar, as falas uns dos outros, em média cinco minutos. Depois a gente abre para as perguntas da plateia. O pessoal está participando bastante, está enviando bastante perguntas. Para o pessoal que está em casa assistindo a gente, vocês podem enviar tanto perguntas pelo chat do Zoom aqui, quanto nos comentários no YouTube também. A gente está monitorando e depois eu leio aqui as perguntas para os palestrantes. Se vocês tiverem alguma questão agora, antes da gente começar também, os palestrantes, se quiserem. Vitória, só aguardando mesmo. Só dar o sinal verde aí para a gente começar a falar que... Falta tudo. Obrigado. Se a gente pudesse aguardar mais dois minutos, né, depois de uma suja expressão federal, Luiz Vian, mas, de repente, a gente vai aguardar mais dois minutos e a gente começa, né, e depois, enfim, quando ele entrar, ele... Não, tá certo. Ele pega o gancho. Não, tá bom. Vou esperar mais um minutinho e aí eu inicio. Bom. Obrigado. 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 Bom, pessoal, então eu vou iniciar para a gente não estender muito além do horário. Em primeiro lugar, né, boa noite a todos, né, vamos dar início agora à mesa de encerramento, intitulado Futuro da Advocacia, do primeiro webinar organizado pela Escola de Prerrogativas da UAB Rio de Janeiro. Eu agradeço a participação dos palestrantes, doutor Luciano Bandeira, presidente da UAB Rio, ao doutor Luiz Viana, vice-presidente da UAB Federal, e ao doutor Marcelo Oliveira, tesoureiro e presidente da Comissão de Prerrogativas da nossa UAB Rio. Agradeço também a presença do público que nos assiste pela plataforma Zoom e pelo canal da escola no YouTube. Eu informo também que estão sendo gravados e que todo esse seminário será disponibilizado pela UAB. Seguiremos o modelo das mesas anteriores, com 20 minutos de fala por palestrante e, após isso, haverá um momento para réplica com tempo de 5 minutos para cada um. Por fim, nossos convidados responderão às perguntas da plateia. Eu peço ao público que envie questões pelo chat do Zoom e nos comentários do YouTube. Bom, então eu vou passar agora a palavra ao doutor Luciano Bandeira, presidente da UAB Rio. Obrigado, Vitória. É muito importante primeiro registrar a relevância desse primeiro webinário, mas esse seminário, esse debate. E eu acredito que a UAB do Rio de Janeiro avançou muito com a criação da escola de prerrogativas. Eu sempre entendi que a advocacia precisa estar preparada para defender os seus direitos. A formação do advogado, e aí eu acredito que há uma falha no currículo da academia, das universidades, das faculdades de direito, onde as prerrogativas, a deontologia, o código de ética, as questões relativas à atuação, o dia a dia da advocacia, elas não são abordadas de forma muito efetiva. Não é por outro motivo que a gente vê que nos resultados do exame de ordem, do exame da ordem dos advogados do Brasil, essas questões são onde se enfrentam as maiores dificuldades. Então, a criação da escola de prerrogativas, ela vem suprir essa falta, essa deficiência para a advocacia, porque, eu digo, o advogado bem preparado, o advogado que sabe ali as suas prerrogativas, sabe o entendimento dos tribunais superiores, está pronto a exercer a sua atividade e a defender a sua prerrogativa, normalmente, normalmente, ele consegue resistir à possibilidade de uma violação de prerrogativas. Lógico que existem muitos casos em que é necessária a intervenção da comissão de defesa e assistência das prerrogativas da ordem, porque aí há uma falta de compreensão das autoridades, seja do judiciário, autoridades policiais ou do Estado administrativas, que não compreendem a importância e relevância da advocacia no processo democrático, na construção de uma sociedade com mais direitos efetivados, com mais direitos realizados, ou seja, mais respeitados. Então, fazendo esse pequeno destaque, porque eu entendo a importância disso, e acredito que a escola de prerrogativas está andando muito bem, está funcionando com aulas, com plateias repletas de advogados e advogadas que se interessam pelo assunto, o que é muito importante e muito satisfatório para os advogados do Brasil. Bem, qual o futuro da advocacia? Nós vivemos o novo normal? Se fala muito isso, o novo normal, mas eu vou dizer que hoje eu estava assistindo uma palestra de um famoso empresário falando sobre o futuro da economia, que é o que preocupa todos nós e tem um pouco a ver com qual é o futuro da advocacia, porque não dá para falar de futuro para a advocacia se você também não falar do mercado de trabalho da advocacia, no mercado dos escritórios, como isso vai se desenvolver. Mas ele falava o seguinte, que ele não acredita muito nesse novo normal, e eu fiquei pensando, ele não acredita por quê? Ele não acredita porque as pessoas vão continuar tendo os mesmos desejos, as pessoas vão continuar tendo vontade de se relacionar, vão continuar tendo vontade de se encontrar com as pessoas queridas, com os amigos, de tomar uma cerveja no bar, bater um papo, ir a um restaurante, ir a um cinema, ir a praticar esporte, ir a um estádio, ver um jogo, ver mais um jogo do Flamengo ganhando novamente a Libertadores esse ano. Então, esses desejos estarão presentes e o ser humano não vai mudar. Mas existe algo que a sociedade, a humanidade, e eu acredito muito nisso, se eu sou otimista, sou positivo quanto a isso, eu acredito no ser humano, muito no ser humano, eu acredito que um sentimento vai aflorar e talvez esse seja o novo normal, espero sinceramente isso, que é o sentimento da solidariedade. E a solidariedade é o que é de mais importante para que a gente possa, junto, atravessar esse normal de hoje e chegar no antigo normal, um normal onde todos podem se encontrar, se relacionar. Isso vai passar. Vamos ter a certeza que isso vai passar. Teremos um custo enorme como sociedade, mas isso vai passar. E vai passar para a advocacia também. E agora, o que eu vejo, como a gente enxerga e o que eu sinto conversando com os advogados, com as advogadas, com os clientes, os tomadores dos serviços e como do aspecto que a gente enxerga hoje do que o judiciário vai ser demandado e a intervenção, a presença do advogado e da advogada é muito importante. Com a infinidade de alterações legislativas, alterações legislativas que muitas vezes esbarram e conflitam com preceitos constitucionais, com cláusulas pétreas da Constituição, com questões que eram tidas como imutáveis, e digo isso apenas nas questões das alterações da legislação trabalhista, nas alterações previdenciárias e outras, acredito que haverá uma necessidade muito grande da atuação dos advogados e advogadas nesse futuro. Vai ser indispensável que empregados e empregadores tenham advogados para discutir essas medidas que serão tomadas hoje. Essas medidas que são tomadas imediatamente vão precisar ser discutidas para se aferir se há a legalidade, a adequação à norma constitucional, como isso vai caminhar. E também para coibir os abusos, os excessos que, em períodos de pandemia, eles ocorrem. Então, eu vejo que a justiça do trabalho, um bom exemplo aqui, ela vai ter um aumento muito grande nas suas demandas e os advogados e advogadas serão essenciais. Vai ter um mercado grande de atuação. Da mesma forma, se a gente for olhar no previdenciário, que a gente teve uma reforma muito importante, que alterou muita coisa das relações da previdência pública brasileira, e, no momento em que há uma dificuldade, uma crise, uma pandemia, algo excepcional, a necessidade da assistência do Estado, a necessidade de socorrer da previdência social, ela vai ser naturalmente mais intensa pelo cidadão, pela sociedade. E aí, novamente, a necessidade da intervenção dos advogados e das advogadas previdencialistas nesse equilíbrio, nessa mediação da relação entre o Estado, previdência social, e o direito do cidadão, que precisa muito do auxílio do Estado, da previdência social, nesse momento, para atravessar esse período. Sem contar o que já vinha, e a gente já identificava, a necessidade da discussão, ainda dos efeitos da reforma previdenciária do ano passado, que ainda é muito nova, e a gente sabe, quando nós temos modificações legislativas muito profundas como essas, e, num período curto de tempo, a gente não sabe ainda os efeitos, a gente não entende ainda como os tribunais superiores vão interpretar essas normas. Então, a atuação dos advogados e das advogadas vai ser fundamental para abrir, para que a gente tenha uma estabilização dessas relações e que a gente entenda. Então, aí, que a gente entenda como isso vai funcionar como sociedade. Então, aí, novamente, eu vejo um campo imenso para a advocacia e que vai ter uma demanda ainda mais intensa nesse período pós-pandemia. E, de outra forma, também, vejamos os usados especiais. Nossa, os usados especiais cíveis vão ter uma atividade intensa, muito grande, porque o que nós tivemos nesse período, cancelamentos, reservas de hotel, reservas de passagem aérea, cancelamento de compras, não entrega, não efetivação daquele negócio produzido virtualmente, tudo isso, tudo isso que está represado vai ter a necessidade da intervenção de advogados e advogadas para discutir isso nesse período pós-pandemia. Então, novamente, ali vai ter uma atuação muito intensa, uma participação muito necessária dos advogados e das advogadas. Da mesma forma, a gente vai para o mercado imobiliário, nos contratos de locação, sejam eles comerciais ou sejam eles residenciais, a gente vai ter discussão revisionais de locação, discussão de aluguéis, de aluguéis, e tudo isso você precisa de advogados e advogadas. contratos bancários, recuperações judiciais, uma recuperação judicial, que é um mercado que vai estar, infelizmente, muito aquecido, muito intenso, uma única recuperação judicial, ela gera uma infinidade de processos acessórios a essa recuperação que vão ser, vão ter a necessidade do cuidado, da atuação de centenas, de milhares de advogados e advogadas para solucionar isso nas questões da discussão dos juros bancários, das aplicações, se pode ou se não pode, desse fato, a discussão, e aí digo, como vai a discussão que teremos desse fato excepcionalíssimo que ocorre hoje no país nas relações comerciais, contratuais, isso tudo vai depender da atuação dos advogados e das advogadas. Mas não é só isso, nós temos também, e aqui vai também, uma outra questão que eu acredito e tenho falado muito sobre isso e o Marcelo pode até abordar, porque é uma área que ele tem uma atuação importante, que é a área da negociação e da mediação dos conflitos. É uma área que é pouco abordada nos bancos das universidades, ainda com pouca visão. Eu sou de uma geração, eu estou velho, eu sei disso, mas eu sou de uma geração que a gente ia para a faculdade, o que a gente aprendia? A gente aprendia a ser um bom litigante. O advogado era formado no nosso país, ele ainda, até há muito pouco tempo, ele era formado para ser um litigante. E nós precisamos entender, compreender que a atuação do advogado na mediação, na negociação de um possível conflito que pode desaguar no judiciário ou numa arbitragem, essas formas alternativas de solução, ele também é um mercado muito amplo para a advocacia. E é um mercado onde o advogado pode buscar, o advogado e a advogada podem buscar um campo enorme de atuação. Então, eu vejo, sincera e honestamente, um mercado, uma expectativa de dar a advocacia muito boa. Esse é o lado otimista que eu coloco. Mas existe também um lado que talvez não seja tão otimista, que é o que a gente vê nesse momento. E aí nós estamos aqui na Escola de Prerrogativas e a gente tem que abordar que a gente vê um momento de um agravamento de um agravamento da... da... uma atuação refratária muitas vezes do Poder Judiciário da advocacia. O advogado, ele, infelizmente, ele não é visto pelo Poder Judiciário na sua maioria das vezes. Lógico que nós temos exceções. Temos exceções aqui no Estado do Rio de Janeiro, temos exceções em todos os tribunais. Temos tribunais como o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro que teve uma atuação excepcional em respeito à advocacia nesse período de pandemia. E dentro dos outros tribunais também nós temos pessoas que têm esse cuidado, magistrados com esse cuidado, essa atenção de você. Mas, de forma geral, se vê, se enxerga a advocacia de forma refratária. A advocacia, ela não é vista como um elemento essencial para a resolução, para a solução e para, principalmente, apontar caminhos para uma jurisdição mais efetiva que vai ajudar na ponta final o cidadão, vai apoiar a cidadania. Então, isso preocupa e eu sinto, sinto que esse momento de pandemia, esse momento de mundo virtual, essas audiências por videoconferência, os julgamentos de forma virtual, os julgamentos com sustentação por videoconferência, esses instrumentos eu vejo um pouco como refratária a atuação da advocacia e sendo utilizado como um instrumento de afastar os advogados e as advogadas. É isso que a gente precisa estar muito atento. É isso que a gente não pode dizer que vai ser o novo normal. É isso que a ordem dos advogados não pode aceitar de forma nenhuma como o novo normal. Nós precisamos da relação pessoal. O advogado tem que ter o contato direto com o magistrado. Ele tem esse direito e não é o direito uma prerrogativa do advogado, a prerrogativa do cidadão, daquele advogado, daquela advogada quando está indo lá para despachar um memorial para fazer uma sustentação, ele está ali defendendo o direito de um cidadão. Então, esse direito é um direito da cidadania, é um direito que está lá na Constituição, quando muito sabiamente o constituinte originário fez por bem colocar o artigo 133 da Constituição dizendo que a advocacia é essencial para a administração da justiça. Porque sem nós, sem os advogados e as advogadas, a gente não vai conseguir nunca, nunca, nunca ter um equilíbrio razoável, ter a defesa de direitos. Então, é isso, é o que é a parte ruim desse futuro que a gente não pode deixar se consolidar. Então, eu vejo essas duas coisas. Eu vejo um mercado de trabalho para a advocacia promissor, promissor nesse período pós-pandemia, de forma muito aberta, mas vejo também uma preocupação muito grande contra a prerrogativa. Porque eu digo o seguinte, a gente não pode aceitar que a transferência do risco seja para o advogado. Como, por exemplo, da audiência por videoconferência. O advogado, ele é responsável, ele fica com os ônus, o advogado, a advogada, com os ônus de levar a parte, a testemunha e colocar aonde? Vai colocar no seu escritório com risco de contaminação, se for o caso, enquanto o representante do Ministério Público está lá no seu gabinete com o seu aparato, o magistrado está no seu gabinete ou na sua casa com o seu aparato. E o advogado tem um ônus de se expor, levar essa testemunha para próximo, para perto do seu escritório, levar o seu cliente para o seu escritório, porque acreditar que o advogado com todos esses ônus vai conseguir organizar para fazer em três, quatro locais diferentes esse contato por uma plataforma é impossível, até porque durante uma audiência o advogado tem que dialogar com o seu cliente de forma reservada, porque o cliente no momento da oitiva de uma testemunha ele pode vir no ouvido do seu advogado e dizer, doutor, isso aí que ele está falando não é verdade, não foi isso, foi assim assado. E o advogado reformula a pergunta, isso é do dia a dia, é do trato normal da realização de uma audiência, é do dia a dia do contencioso, de quem atua no contencioso. Então, eu vejo com muita, 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 muita preocupação essas audiências por destruição, por videoconferência. As sustentações orais, eu acredito que elas ficam prejudicadas e aí eu acho importante a gente fazer uma distinção. Eu acho até o seguinte, acredito, o seguinte, para mim, em primeira instância, a audiência de conciliação, eu acho até que ainda dá para passar nesse momento de pandemia. A gente, nesse momento excepcional, a audiência de conciliação, uma mediação, fazer aquela mediação do Código de Processo Civil anterior lá ao embate lá da defesa, eu acho até que dá para fazer, é aceitável. Agora, no momento que a gente leva isso para instrução, para mim, é impossível. Na segunda instância, apesar de eu acreditar e tenho certeza que há uma perda de qualidade na sustentação por videoconferência, mas vejo também que existe um ganho para a advocacia e digo por quê. Porque esse sistema do julgamento e da sustentação pelo meio eletrônico, pela internet, pela videoconferência, seja lá o nome da plataforma que tiver, dessa plataforma da Cisco, salvo engano, ela facilita, muitas vezes, o advogado que está em uma outra comarca e ele não vai precisar se deslocar para vir à capital, ao Rio, para fazer a sustentação. Ele pode ali, se ele entender que não é indispensável a presença dele, fazer a sustentação lá do seu escritório, o que ele talvez não fizesse a sustentação nesse processo, facilita, por exemplo, um advogado que tem uma pauta no TST, no STJ, no TSE, no Supremo Tribunal Federal e ele vai poder, no Supremo Tribunal Militar também, ele vai poder fazer uma sustentação que talvez ele não fizesse essa sustentação, ele não fizesse essa sustentação porque o custo de uma passagem aérea, o cliente, muitas vezes, não vai querer reembolsar, teria que ser um custo do próprio advogado, da própria advogada, então, eu acho que, nesse ponto, ela é favorável, não tenha dúvida que aí é favorável, mas o que é o ponto fundamental e é por isso que a ordem do Rio de Janeiro foi ao CNJ, a ordem do Distrito Federal conseguiu uma decisão, lá o nosso Délio Lins e Silva conseguiu uma decisão muito positiva e o que é nós nos batemos com base naquela resolução do CNJ que deve ser um direito potestativo da advocacia dizer se quer ou não realizar a audiência ou o julgamento por videoconferência, não pode ser algo impositivo, tem que ser o desejo do advogado, o desejo da advogada que está conduzindo a causa, porque ela, ele e ela são as pessoas que sabem, tem a temperatura, sabe das dificuldades, sabe como vai se desenrolar, então, a gente tem que garantir isso, a advocacia. Essa é a nossa luta na ordem aqui do Rio de Janeiro e eu tenho certeza que de todas as seccionais do Brasil, eu acho que, acredito que há uma unanimidade nessa visão aqui, já vejo aqui que o nosso vice-presidente Luiz Viana já está presente, tenho certeza que o Luiz vai poder abordar isso, falar dessa visão de um âmbito mais nacionalizado do que esse específico aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então, aqui nessa intervenção e que eu agradeço muito a oportunidade de falar com a advocacia nesse webinário, é essa. Eu acredito sinceramente que é uma perspectiva muito boa, uma perspectiva do mercado de trabalho muito boa para a advocacia nesse novo, nesse período pós-pandemia. Segunda-feira nós temos a volta dos prazos eletrônicos, os prazos, os processos eletrônicos segunda-feira, dia 1º de julho, voltem. eu gosto de alertar porque tinha muita gente achando que aquela decisão lá do CNJ, do Toffoli, que prorrogou a suspensão dos pendientes forenses para o dia 14, também tinha prazo prorrogado. Pessoal, não vamos perder prazo, os prazos voltam dos processos eletrônicos no dia 1º, segunda-feira. Então, eu acredito que é um mercado muito bom, mas vejo com preocupação essa possibilidade do afastamento da advocacia desse processo de jurisdição, da entrega da jurisdição para o cidadão. É isso que a gente não pode permitir. E acredito, como um otimista, como uma pessoa que acredita no ser humano, eu acho que o novo normal vai ser aflorar um sentimento muito forte de solidariedade de todos no nosso país, que eu acho que isso vai ser muito importante na reconstrução e na melhoria das condições que nós temos de forma geral aqui no nosso país. Então, é isso, vai passar, cuidem-se, e eu tenho certeza que daqui a pouco a gente vai se encontrar no fórum, vai se encontrar andando ali na rua, na frente da OAB, na frente dos tribunais, na rua da Assembleia, do Rio de Janeiro, e vai passar, pessoal, espero contar com todos aí, quero todos com saúde forte para trabalhar, porque tenho certeza que vai ter muito trabalho para vocês. Obrigado. Eu agradeço as considerações do doutor Luciano Bandeira, dou boa noite ao doutor Luiz Viana, que se juntou agora a nós, e, bom, eu passo a palavra agora para o doutor Marcelo Oliveira, tesoureiro da OAB Rio. Muito obrigado, Vitória. Primeiro, parabenizar o nosso presidente Luciano Bandeira pela fala, acho que a fala está muito afinada, ele tem sofrido bastante nesse período de pandemia, com as demandas diárias, com o trabalho que tem que ser executado pela ordem, é um trabalho que é excepcional também, como é excepcional esse período, então, adaptar todo o funcionamento da nossa entidade, dar conta de todos os aspectos do funcionamento do Poder Judiciário não é uma tarefa fácil, eu acho que o presidente Luciano Bandeira tem se desincumbido muito bem nessa tarefa, de uma forma muito serena, de uma forma muito firme, dialogando com os outros presidentes de seccionais, dialogando com o Conselho Federal, e com uma visão que é otimista, ele tem transmitido isso, isso tem contaminado positivamente toda a nossa estrutura, a diretoria, o Conselho, todos envolvidos com uma solução, isso que é o mais importante, nós todos interessados em dar uma solução para esse momento, uma solução que não é perfeita, a gente sabe que não é perfeita, a gente sabe que haverá insatisfações daqueles que querem trabalhar, que têm condições de trabalhar, têm equipamentos, têm serenidade em casa para tanto, e quando os prazos voltam a andar, a gente sabe também que muitos colegas vão enfrentar mesmo dificuldades no seu dia a dia, porque tem, às vezes, uma falta de equipamento, porque têm condições em casa mais, condições peculiares, mais difíceis, porque têm família para cuidar, enfim, são muitos aspectos, muitas situações diferentes que devem ser, de alguma forma, coordenadas pela Ordem dos Advogados do Brasil para que a gente possa, perante os nossos tribunais, apresentar soluções que sejam soluções factíveis, que sejam soluções racionais. Então, o presidente realmente tem conduzido muito bem, tem liderado muito bem a entidade nesse sentido. Vice-presidente Luiz Viana, muito obrigado pela sua participação, é uma honra tê-lo aqui, nosso vice-presidente do Conselho Federal, ex-presidente da Seccional da Bahia, uma pessoa que tem uma liderança natural, que tem ouvido a advocacia do Brasil como um todo também, vai poder trazer alguma experiência aqui, muita experiência dele, da família, inclusive, uma tradição de anos e anos e anos, de décadas, na advocacia, pessoas extremamente respeitáveis na advocacia. E, falando da minha felicidade de estar aqui em um primeiro seminário virtual da nossa Escola de Prerrogativas, que é um braço da nossa Comissão de Prerrogativas, mas que já está realmente se desdobrando em inúmeras iniciativas que são de absoluta necessidade, que são absolutamente fundamentais para que a gente possa realizar aquilo que nos foi dado como missão pelo presidente Luciano Bandeira nesse mandato, que é de disseminar as prerrogativas profissionais no sentido de tê-las respeitadas, de mostrar para a magistratura, de mostrar para os demais operadores do direito que a advocacia é absolutamente fundamental para o funcionamento do Poder Judiciário, para o bom funcionamento. Quando a gente fala de funcionamento, a gente não está se referindo a abrir o fórum, a ter as serventias funcionando no seu dia a dia, na sua rotina, a fazer com que as decisões sejam justas, as decisões sejam apropriadas, a fazer com que o Judiciário cada vez mais se legitime perante a sociedade, perante o jurisdicionado, com decisões de qualidade. Isso é absolutamente fundamental. E sem o advogado para fazer o ponto e contraponto do contraditório no processo judicial, simplesmente esse sistema não tem como funcionar. Então, essa possibilidade de nós atuarmos livremente com base nas nossas prerrogativas profissionais é o fundamento de funcionamento desse sistema. Por isso é que nós insistimos muito quando nós conversamos com colegas, mas especialmente com aquelas pessoas, clientes, familiares, os jurisdicionados de uma forma geral que não têm às vezes também conhecimento da área jurídica, não são formados em direitos, a gente insiste muito em dizer que a nossa missão é uma missão fundamental para a justiça, para o funcionamento do Poder Judiciário. Sem essa, nós não teríamos ampla defesa, nós não teríamos devido ao processo legal. E eu pego esse gancho já para falar e aí parabenizo então essa iniciativa a Carolina Lima, o Rogério e a Vitória estão aqui representando toda a escola de prerrogativos, mas eu pego esse gancho então para falar sobre a advocacia do futuro que é o nosso tema aqui. E eu acho que para falar da advocacia do futuro a gente deveria em tese falar sobre o que será o futuro e me parece que esse futuro não está bem definido. As nossas instituições têm passado nos últimos anos, posso falar no mínimo, bom, se a gente for colocar num contexto histórico certamente no último século, mas mais recentemente a gente tem as lembranças, as lembranças da última década têm passado por provações. Nossas instituições têm sido provadas cotidianamente. Esse equilíbrio entre os poderes não tem ainda conseguido encontrar seu ponto ótimo. E a advocacia, especialmente a Ordem dos Advogados do Brasil, no país, ela tem um papel muito importante nisso, tem um papel muito importante em permitir que as bases legais, as bases constitucionais para esse diálogo entre os poderes sejam respeitadas. É uma peculiaridade talvez no nosso sistema, é uma peculiaridade da nossa história o papel que a Ordem dos Advogados do Brasil cumpre. Talvez em outras jurisdições a gente não encontre isso, mas no Brasil a Ordem tem sido absolutamente pontual para pontuar os limites, as balizas legais, as balizas constitucionais. Então, nós passamos por esse período de provação, nós passamos, o presidente mencionou, por inúmeras reformas, reforma trabalhista, estamos passando por uma reforma previdenciária, há uma grande necessidade de uma reforma tributária, mas nós não sabemos até que ponto essas reformas serão perentes diante do cenário político que nós estamos vivendo. Então, às vezes é muito difícil sim da gente dizer o que será a advocacia do futuro, para que futuro, qual o futuro que nós vamos encontrar daqui a cinco anos, qual o futuro que nós vamos encontrar daqui a dez anos ou vinte anos. Então, nesse aspecto, eu acho que a gente vai precisar estar permanentemente atento à ordem dos advogados do Brasil, às organizações da sociedade civil como um todo, mas a advocacia vai ter que estar permanentemente atenta para que, sempre que surgirem desafios, nós possamos saber enfrentar esses desafios. As fórmulas, elas são muito parecidas. Todas as vezes que a gente incorpora ao nosso sistema constitucional direitos, liberdades e garantias, nós temos mais um número, uma infinidade de armas para combater o autoritarismo, para combater a arbitrariedade. Então, essas armas, que são as armas constitucionais que estão à nossa disposição, precisam ser muito bem usadas para garantir a redução da desigualdade, para garantir a manutenção da liberdade em todos os aspectos, para garantir a rigidez das nossas instituições. Então, esse aspecto é muito importante. A cada conjuntura, nós teremos um enfrentamento diferente para fazer pela ordem dos advogados. A advocacia vai se deparar com desafios diferentes. E olha o desafio que nós nos metemos agora. Olha o desafio que nós estamos vivendo. Quando isso aparece, naturalmente, que surgem soluções. Essas soluções, elas podem ser boas soluções a princípio, mas elas precisam sempre ser pontuadas por esses mesmos aspectos que eu mencionei a vocês, que o presidente, Luciano, acabou também de mencionar. Se chega uma ferramenta nova, se o processo eletrônico é introduzido, isso desde a 11.419, mas agora as outras ferramentas, elas fazem com que o advogado cada vez mais entre dentro do processo. No primeiro momento, o processo físico foi virtualizado, ele foi digitalizado. Só que agora, nós, advogados, estamos passando a entrar também no processo, num fenômeno que me parece, pode ser chamado como uma virtualização total do processo. Os advogados entram no processo, eles se manifestam através de ferramentas tecnológicas, eles fazem sustentações orais, ainda que concordam também com o presidente Luciano, isso tem que ser visto com muito cuidado, com muito cuidado, tem que ser pontuado se não há violação de prerrogativas nesse aspecto, se esses princípios constitucionais que eu mencionei, que tem que sempre pontuar a nossa atuação, se eles estão sendo respeitados. Então, nesse cenário, a gente precisa, então, enxergar, sob a ótica das prerrogativas, a advocacia está sendo respeitada e, consequentemente, a justiça está sendo realizada da forma adequada, porque se a advocacia não estiver sendo respeitada, podem ter certeza, e a gente não precisa de um estudo sobre isso, imediatamente após esse desrespeito haverá, na sequência, uma decisão não motivada, haverá uma arbitrariedade cometida, uma extinção sem resolução de mérito para fazer frente às metas do CNJ, haverá qualquer tipo de arbitrariedade no processo, haverá um advogado sendo desrespeitado em audiência, não podendo ouvir suas testemunhas, quando isso é absolutamente vital para a prova daquele processo. Então, esses aspectos são muito importantes. Estamos na pandemia, vem todo esse emaranhado de novidades, essas inovações tecnológicas, vamos descobrir de que forma elas podem ser usadas para não apenas garantir a ampla defesa, mas para ampliar a ampla defesa. Vamos ver como elas podem ser utilizadas não apenas para garantir o acesso à justiça, mas para ampliar o acesso à justiça, para fazer com que o cidadão esteja dentro do judiciário e possa se ver representado, e se ver representado em todos os aspectos, vendo que o Estado está entregando a ele justiça, entregando a ele igualdade. Então, essa mesma visão é que tem que permear a nossa visão do futuro, é que tem que permear o nosso horizonte, e, sem dúvida nenhuma, assim como nós estamos vivendo na pandemia, a gente vai encontrar um pouco mais à frente outros desafios que são muito parecidos com esse que nós estamos vivendo, mas a tecnologia que está sendo usada hoje e a forma como a advocacia está se organizando, eu acho que apontam já algumas, para algumas ideias, para alguns cenários, e um desses cenários que eu consigo particularmente identificar foi esse que o presidente Luciano mencionou, entre tantas outras coisas que ele falou, que é o fato do advogado precisar se preparar não apenas para ser um advogado de litígio, não apenas para ser um advogado decontencioso, mas para ser também um advogado que tenha outras ferramentas, um advogado que saiba negociar, um advogado que saiba enxergar o momento que aquela demanda deve ser encaminhada à mediação, ou arbitragem, e, na verdade, muito além de ser uma questão meramente de arranjo, esses mecanismos de arranjo da nossa rotina, de reorganização da nossa dinâmica de trabalho, esses mecanismos, na verdade, eles tendem a aumentar o espaço do mercado de trabalho também para a gente. Por quê? Porque, na verdade, quando você, por exemplo, ao invés de submeter uma demanda ao judiciário, você submete a arbitragem, o advogado pode trabalhar para o autor, ele pode trabalhar para o réu, ele pode ser o árbitro e ele pode ser qualquer dos dois assistentes árbitros. Ao invés de serem dois advogados trabalhando naquela causa, podem ser cinco. Isso é transformador. Da mesma forma, quando se abre uma mediação, o mediador pode ser advogado, e, na minha visão, acho que deve ser advogado, e você pode ter também, deve ter também, na minha visão, advogados assistindo ambas as partes. Então, ao invés de trabalhar em dois advogados, você tem que ir trabalhando pelo menos três advogados, e essa multiplicação pode ser feita de inúmeras formas. Então, esse é um aspecto. Os advogados precisam compreender que a solução de conflitos não é necessariamente a solução via poder judiciário. O poder judiciário já entende dessa forma e impôs barreiras, lamentavelmente, porque ao invés de entender isso... Bom, também teve iniciativas que foram muito positivas, mas eu não posso deixar de falar sobre elas, mas, ao invés disso, ele optou por restringir em alguma medida acesso à justiça de uma forma que não tinha sido feita nas décadas anteriores, aumentando o valor de custas, criando jurisprudência defensiva, criando jurisprudência que inibe o ingresso de novas partes, que inibe a provocação, mas também criou, como eu disse, algumas iniciativas positivas. o SEJUS, que, por exemplo, é uma iniciativa bastante positiva que tem sido realizada nas justiças, mas a gente precisa conviver com elas, a gente precisa saber sobreviver delas, inclusive. Então, quando nós falamos de solução de conflitos, a gente não está falando mais de ajuizar uma ação, a gente está falando de inúmeras possibilidades e a gente precisa realmente estar atento para isso. A advocacia do futuro é essa, então, também. É uma advocacia de contencioso e é uma advocacia de negociação, é uma advocacia que compreende que existem outros mecanismos de solução de conflitos. É uma advocacia que precisa lidar com tecnologia mesmo e é uma tecnologia que também precisa ser usada não para facilitar a atividade do magistrado, por exemplo, quando se cria inteligência artificial que, eventualmente, vai ser importante para fazer a triagem e a decisão sobre repercussão geral ou, então, que vai ser útil para organizar e emitir decisões e proferir, entre aspas, decisões judiciais. Não é essa tecnologia que a gente quer. É claro que um balizamento, haver mais transparência em relação aos julgados, isso é bastante importante. Haver mais segurança jurídica é muito importante. E essa segurança jurídica é transmitida quando, por exemplo, a gente sabe que as decisões vão se repetir ou ter uma similaridade ou ter uma preocupação com os seus fundamentos, que é um conceito que o nosso Código de Processo Civil de 2015 introduz. Então, eu acho que esses aspectos são importantes. Mas a gente não quer inteligência artificial que substitua o magistrado. Uma inteligência artificial que foi pré-programada, que tem algoritmos e que não vai saber identificar naquele caso concreto, não vai ter a sensibilidade para identificar naquele caso concreto qual a melhor decisão a ser entregue. Mas a tecnologia também traz para a gente jurimetria, que eu acho que é algo que é muito interessante, que pode mostrar qual a tendência de julgamento. E eu acho que os tribunais têm que estar muito abertos, têm que estar muito abertos a receber essa tecnologia, a autorizar que essa tecnologia seja utilizada e, por que não, de repente, até oferecer essa tecnologia para a advocacia e para a sociedade, porque essa tecnologia pode, então, mostrar com muita clareza para onde o tribunal está indo. Ela vai dar transparência no conteúdo decisório. Então, nós queremos preservar a autonomia do juiz, mas a gente quer transparência. A advocacia sempre quis isso. A advocacia sempre quis previsibilidade. Eu acho que vai ser uma advocacia que vai se reunir de uma forma diferente nos seus escritórios de advocacia. As próprias áreas do direito estão sendo transformadas, estão sofrendo mudanças bastante drásticas. Então, eu acho que a colaboração entre os advogados dentro do escritório vai ser cada vez maior. A complementariedade vai ser cada vez maior. E, portanto, usando a mesma palavra que o presidente usou, a solidariedade tem que ser maior. A gente tem, sobre esse ponto, a gente tem estimulado muito a solidariedade entre os colegas. No tema das prerrogativas, por exemplo, essa solidariedade é absolutamente fundamental. Não se concebe que a ordem seja defensora das prerrogativas profissionais e isso, de alguma forma, permita a atividade cotidiana do advogado. E os próprios advogados, às vezes, não socorram, isso é inconcebível, não socorram um colega em apuros, não socorram um colega em dificuldade. Então, essa consciência de que temos que defender as nossas próprias prerrogativas para evitar que essa conduta de arbitrariedade, de violação, se reproduza, mas também a necessidade da consciência de que nós precisamos defender o colega ao lado, isso é muito importante. Isso muda a relação do Poder Judiciário com o Rógico, o Poder Judiciário que vai ter que dialogar mais com a advocacia. Isso tem acontecido na pandemia. Os magistrados têm vindo porque eles próprios não têm a solução e sem ter a solução a presidência dos tribunais, a corredoria, eles naturalmente tendem, para também evitar erros, eles tendem a dialogar mais conosco. Não que nos ouçam em todos os momentos, se ouvissem em todos os momentos, talvez ainda errassem menos, mas isso, pelo menos, abre um diálogo, abre uma forma de uma perspectiva para que se aproximem essas entidades do Poder Judiciário, se aproximem especialmente a ordem dos advogados do Brasil do Poder Judiciário. E assim a gente tenha um ambiente melhor, um ambiente mais propício para que a advocacia possa exercer a profissão. Então, Vitória, eu partilho dessa visão do nosso presidente Luciano Bandeira, eu acho que existe sim um campo garantido para a advocacia no futuro. A advocacia não vai sumir nunca, a advocacia vai ser sempre imprescindível, porque há um movimento que não se consegue imaginar que acabe, que é de tensionamento permanente entre o Estado e o cidadão, entre o Estado que quer avançar nas liberdades, direitos e garantias e o cidadão que quer manter esses direitos e alargar esses direitos, liberdades e garantias. E o advogado está exatamente ali no meio do caminho. É ele que representa essa barreira, esse obstáculo que o Estado possa com muita facilidade ultrapassar essa barreira. A advocacia está ali, é a primeira barreira de defesa do cidadão. Nesse aspecto é que o advogado vai ser sempre útil, vai ser sempre importante. O bom advogado, o advogado dirigente, aquele advogado que se capacita, o advogado que defende as suas prerrogativas profissionais, antes mesmo da própria entidade, é sempre muito importante. Então, enfim, já vou encerrar aqui a minha fala, agradecer mais uma vez o fato de a gente ter reunido todas essas pessoas, o trabalho de vocês, o seu trabalho, Vitória, da Carolina, do Rogério, do Gustavo Proença, da Idala, da Jéssica, de todo mundo, desculpem, eu sei que eu não vou poder citar absolutamente todo mundo, mas tem vários que estão aqui na nossa live pelo Facebook, que eu estou vendo aqui, estou acompanhando aqui pelo telefone também aqui ao lado, que participaram e ajudaram a conceber, a organizar e também foram palestrantes nesse nosso primeiro webinar e eu espero que a gente faça muitos outros, mas antes disso, eu espero que a gente volte a fazer os nossos presenciais, não é, presidente? Lá na nossa casa do advogado, lá no nosso quarto andar, no nosso belíssimo auditório, Luiz Viana, que você já esteve lá, deu a honra de estar lá tantas vezes, eu espero que a gente possa se abraçar, que a gente possa falar depois das palestras com as pessoas, olhá-las nos olhos e depois cumprimentá-las, porque esse afeto, essa proximidade, o abraço, o tapa no ombro, isso aí faz toda a diferença para a nossa profissão, mais talvez do que para algumas outras. Obrigado, gente. Obrigada, doutor Marcelo, pela fala e pelas considerações. Eu vou passar a palavra ao doutor Luiz Viana, vice-presidente da UAB Federal. Doutor Luiz, a gente combinou uma fala em torno de 20 minutos e depois eu vou abrir para vocês fazerem considerações sobre as falas uns dos outros, tudo bem? Ótimo, muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer do fundo do meu coração o convite para estar aqui, presidente Luciano Bandeira. Muito obrigado, é uma honra para mim estar aqui discutindo prerrogativas no Rio de Janeiro com você, com Carolina. Muito obrigado, Carolina, pelo contato que me fez para estar aqui hoje. Estar aqui nessa sala com Vitória, brasiliense, com Marcelo Oliveira, com Rogério, com todos que estão nos vendo, é realmente uma honra e me emociona. Não sei se todos sabem, eu sou baiano nascido no Rio. Meu pai e minha mãe são baianos, estavam no Rio de Janeiro, quando em novembro, 23 de novembro de 1962, eu nasci na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu sou um carioca baiano ou um baiano nascido no Rio, como eu digo brincando. Então, para um baiano nascido no Rio, é uma alegria renovada encontrar os amigos do Rio de Janeiro, sobretudo, sobre sua liderança, presidente Luciano, e sobre a liderança do presidente, Felipe Santa Cruz. Então, é uma honra e uma alegria. Espero que eu possa contribuir para esse debate que vem acontecendo desde ontem e a escola fazendo esse primeiro webinário. Enfim, é uma alegria estar aqui com vocês. Falar sobre a advocacia no futuro ou o futuro da advocacia tem muitos desafios. E a linha condutora é sempre o tempo. E quando a gente fala do futuro, a gente está lidando com o tempo, que, para mim, é uma das mais significativas e importantes questões humanas, do ponto de vista social, porque nós somos na historicidade, nós somos na história, e do ponto de vista pessoal, porque nós lidamos com o tempo, do nascer até o envelhecimento e até um dia, graças a Deus, partir. Mas, então, lidar com o tempo é essa chave, é essa questão que eu acho que tem uma coisa fundamental inicial para falar, é que o passado é um só, mas os futuros são muitos e indeterminados. O que vai ser o futuro, nós vamos construir de uma forma ou de outra forma. Poderemos construir, quando eu falo nós, falando assim, a humanidade, o Brasil, e nós, na advocacia, no Brasil. O futuro poderá ser melhor ou poderá ser pior. Eu gostaria muito com os poetas dizer que o futuro está escrito nas estrelas, mas o futuro não está escrito nas estrelas. O futuro a gente constrói a cada dia e a cada opção que a gente faz no presente. Jorge Luiz Borges, talvez o maior escritor argentino, tem um conto fantástico, extraordinário, O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, onde ele diz no Jardim dos Caminhos que se Bifurcam, os caminhos se bifurcam, obstinadamente se bifurcam em outros. Isso é uma metáfora da nossa vida, da vida humana, em que os caminhos obstinadamente se bifurcam. E a cada bifurcação, e é todo dia, a cada bifurcação a gente vai fazendo opções. E as nossas opções poderão fazer um futuro melhor, um futuro pior. Ele ainda não está escrito em lugar nenhum. Eu quero começar dizendo que eu lembro muito. Eu me formei em 1985 na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Em 1981, quando eu entrei na faculdade, meu avô, de onde eu tenho o nome, Luiz Viana Filho, que foi senador pela Bahia, voltou da França com um livro incrível, um livrão, de um cara que estava fazendo um sucesso danado no início dos anos 80, chamado Jean-Jacques Servant-Reyber, um francês economista-humanista, cujo título do livro que eu li era Le Futur Necris Goulépa. O futuro não está escrito em lugar nenhum. E Schiraiber, naquele momento, defendia que as tecnologias de então, e nem se chamava de tecnologia, chamava de robótica, chamava de computação, que aquelas novas tecnologias iriam gerar emprego e não desemprego, porque os homens que estavam na linha de montagem sairiam da linha de montagem das fábricas para as fábricas que iriam produzir os robôs e para as fábricas que iriam produzir os computadores. E Schiraiber, apesar de ser um humanista, estava completamente equivocado. A tecnologia, em regra, desemprega se o paradigma for o paradigma tradicional. e nós estamos na borda de uma grande revolução, isso eu acho que a gente não pode perder de vista. A pandemia e o isolamento é um momento muito importante das nossas vidas, sem dúvida, mas isso é um momento dentro de um processo histórico muito mais amplo. Nós estamos na borda de uma grande revolução, o que os escritores estão chamando da quarta revolução industrial. Eu cito, por exemplo, Yuval Ahari, que tem falado muito sobre esse futuro próximo. Só que, quando o Ahari fala do futuro próximo, ele está falando daqui a 30, 40, 50 anos. E diz ele, quando a inteligência artificial se juntar com a biotecnologia e que houver o controle absoluto do corpo humano. É isso que ele está projetando. Nós ainda não chegamos lá. Nós ainda não chegamos lá. Mas nós estamos na borda, nós estamos caminhando para isso. e a tecnologia e a informática e os computadores e a inteligência artificial já chegaram, já chegaram na sociedade, já chegaram no judiciário, no processo e na advocacia, para o que há de melhor e para o que há de pior. Então, deixa eu falar rapidamente um pouco da minha história. Quando eu comecei a advogar, em 1983, como estagiário, eu comecei a advogar catando peça, catando tecla e máquina de escrever Hamilton. Não tinha computador, gente, quando eu comecei a advogar. E o copiar-colar que hoje a gente tem no computador era mesmo do mundo analógico. A gente fazia uma petição, fazia com uma folha de papel, carbono e outra folha de papel. Quando acabava a folha, que errou um parágrafo, meu Deus do céu, tinha que literalmente cortar a folha, bater outro parágrafo, colar e tirar o axérox para fazer outra folha. Ou seja, isso eu vivi há alguns e muitos anos da minha advocacia. Depois veio o computador. Não sei se vocês lembram, mas a linguagem era DOIS, não era o Windows. Era a linguagem DOIS. O computador era uma carroça. Mas veio e começou a mudar as coisas e hoje a gente não consegue pensar sequer como é que vai ser a nossa advocacia se a gente tirar o computador. Eu sou advogado de foro e eu me transferi para Brasília para exercer melhor, da melhor maneira que eu puder, a vice-presidência da OAB. E pedi transferência também na Procuradoria do Estado. Eu sou procurador do Estado da Bahia e aqui tenho uma representação relativamente grande para trabalhar nos tribunais superiores. Pois eu peticiono todos os dias inclusive nesse período de pandemia através dos diversos sistemas de processo eletrônico que tem na Bahia e tem aqui no Brasil. Só para falar rapidamente, são vários os PJS, Eproc, Projudi e aí vai. Então, eu não posso nem imaginar o que seria a minha atuação hoje para eu fazer um recurso especial, um recurso extraordinário, fazer a entrega de memoriais se eu não tivesse os computadores. isso é impensável. E o processo judicial eletrônico através do qual a gente peticiona também é impensável. Mas aí a primeira pontuação provocada por Luciano acerca da situação do Brasil. O Brasil não é todo igual. O Brasil é muito diverso. Existem ainda Estados com 85% dos processos físicos, ou seja, no período de pandemia e isolamento social, 85% dos processos parados. E os advogados que vivem do contencioso sem conseguir rodar a sua profissão e sem conseguir trabalhar. Então, a primeira coisa que, como dirigente nacional da OAB, eu percebo, é essa diversidade de tempos do processo eletrônico, de tempos da tecnologia e de diversidade da advocacia. apesar de a gente estar à borda de uma revolução que está chegando e vai nos atingir, queiramos ou não, porque nós não somos senhores do motor da história, adoraria ser. Se eu fosse, o tempo do processo e o tempo da economia seria mais lento. Mas o tempo está cada vez mais rápido. O tempo não é uma coisa simples, é uma coisa que varia a depender do momento histórico e da perspectiva que a gente tem. E hoje, 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 no Brasil, dia 29 de maio de 2020, nós temos uma sociedade brasileira muito diversa e uma advocacia que espelha essa sociedade muito diversa, com colegas advogados, entre os quais eu, que tenho acesso a computador, que tenho acesso ao processo eletrônico e que posso advogar da minha casa, do meu escritório. Mas não é a regra da advocacia do Brasil. Então, se postar, se colocar, se posicionar como OAD em relação ao Brasil, não é a mesma coisa da gente se colocar em relação a uma seccional, porque cada seccional tem tempos diferentes em relação ao processo eletrônico. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar. A segunda, que, para mim, que sou advogado de contencioso, fui conselheiro federal em outra gestão, fui conselheiro seccional em outra gestão, fui presidente da UAB da Bahia em outra gestão, para mim, as prerrogativas estão na alma da advocacia. Não dá para pensar a advocacia de contencioso, isso é uma coisa importante para a gente pensar, não é, Luciano? Não é, Marcelo? Existe a advocacia de consultoria, existe a advocacia de assessoria e existe a advocacia de contencioso. Quem está na advocacia de contencioso, que é o meu caso, a alma da advocacia de contencioso é o debate, é o enfrentamento das questões, é o contraditório, o que exige, portanto, coragem de defender a causa de seu cliente e de defender, sobretudo, o direito de exercer da melhor maneira possível a advocacia. Então, as prerrogativas estão na alma. Eu não consigo pensar um advogado de contencioso sem prerrogativas, sem que ele possa, e eu vejo o Luciano fazer isso sempre, Luciano, me permita lhe dizer isso, sem que nós possamos olhar para as autoridades todas de igual para igual. Eu, como advogado e como dirigente de ordem, mas como advogado, independente de ser dirigente de ordem, não reconheço nenhuma autoridade no Brasil superior aos advogados e advocacia, quando muito iguais. Algumas, muitas, inclusive, inferiores, porque não sabem ser um lugar no exercício da função pública. Então, nós temos na nossa alma as prerrogativas para sermos tratados e tratarmos os outros de igual para igual. Eu penso muito sobre uma frase de Rui Barbosa, defender a igualdade e a liberdade, tábuas da nossa vocação. E eu fico pensando, veja, Rui Barbosa, um advogado do final do século XIX, início do século XX, que dizia que a tábua da vocação dele e a nossa vocação é advogar, avocar a si a defesa do outro, a tábua das nossas vocações, a igualdade e a liberdade. Veja, que coisa extraordinária. E apesar de ser um homem de outro tempo, completamente diferente do nosso, quão atual é isso, quão é atual, nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, a necessidade da gente defender as liberdades e a igualdade, tábuas da nossa vocação. Não é possível fazer isso, não é possível fazer isso sem as nossas prerrogativas, porque as nossas prerrogativas que nos são, que nos pertencem, na verdade, para servir a nossos clientes, são para que nós possamos falar o que as autoridades não querem ouvir. Isso eu aprendi na minha vida como advogado, depois confirmei como dirigente de ordem. As prerrogativas são para que nós possamos dizer o que não querem ouvir. Para que a gente diga o que as autoridades querem ouvir, a gente não precisa de prerrogativa, a gente não precisa enfrentar a necessidade do nosso respeito. Porque quando você fala algo agradável, todos têm ouvidos para ouvir coisas agradáveis. Agora, quando você pleiteia a uma autoridade judiciária, policial, administrativa, algo que ele não quer dar ou algo que ele acha que é errado, segundo a convicção dele, ou algo que ele de má fé está impedindo, são várias as situações, é aí que nós crescemos, é aí que as nossas prerrogativas demonstram o que é mesmo a alma do advogado e da advogada que está no contencioso. Nesse futuro que nós estamos antevendo depois da pandemia e a pandemia vai passar, vai passar de novo. Veja como é complexo o negócio do tempo. Vai passar em tempos distintos. Eu estou morando em Brasília. Brasília, o governador Ibanez foi o primeiro a estabelecer isolamento social. E para a semana que vem, essa semana já começou, já está abrindo o comércio. A situação de Brasília provavelmente é completamente diferente da situação do Rio de Janeiro onde vocês estão, de São Paulo, de Salvador, minha cidade, de Recife, de Belém. Nós temos tempos diferentes também em relação à pandemia. Mas o que é certo é que nós vamos avançar depois da pandemia. E é preciso ter olhos para pensar esse futuro imediato situando-o na borda dessa revolução que vem e que está chegando. Eu acho que houve uma aceleração da implantação das tecnologias, nós todos precisamos acelerar a advocacia pela via eletrônica. Eu acho que isso não tem retorno, não volta mais, não volta mais. Eu, por exemplo, que sou um advogado que sempre fiz sustentação oral, já fiz duas sustentações orais nessas plataformas, fiquei muito incomodado, achei que para mim foi pior, mas repara, foi mais rápido, porque processos meus que estavam parados andaram, foi mais rápido. O judiciário, algum pelo menos, eu tomo em consideração a justiça do trabalho da Bahia, a justiça comum da Bahia e aqui em Brasília os tribunais superiores, os processos estão andando mais rápido. E se é melhor ou é pior, andar mais rápido é melhor. O problema é andar mais rápido sem justiça, sem que a solução seja justa. Então, ao mesmo tempo que não vai ter retrocesso em relação às tecnologias, eu acho que é nosso dever propor, defender que haja uma melhoria da qualidade da prestação jurisdicional através das tecnologias. De novo, as tecnologias poderão ser melhores ou piores, depende do que o Brasil vai fazer com a jurisdição através das tecnologias. Então, eu acho que nós, como advogados e como OAD, temos que exigir que as tecnologias sejam melhores. Eu, como Luciano, sou um otimista. Sabe, Luciano, quando eu nasci, minha mãe, eu sou filho de uma mulher professora chamada Lia. Professora Lia disse que quando eu nasci e a parteira me deu um tapa na minha bunda no lugar de chorar e deu uma risada. Ela brinca comigo porque eu sou sempre um otimista. Sabe aquela coisa da conversa do otimista e do pessimista? Eu sou sempre um otimista. Isso, às vezes, gera problemas, mas, por outro lado, também permite que eu tenha, digamos, força para enfrentar as dificuldades. Nós estamos vivendo, talvez, a maior dificuldade da nossa geração do ponto de vista social e também do ponto de vista pessoal. Quero dizer a vocês que tem sido um esforço gigantesco para mim, todos os dias, sabe, para enfrentar queridas pessoas que eu amo e que foram atingidas pelo Covid. Sabe, umas de forma fatal, outras de forma pior do que a fatalidade. Mas, por outro lado, esse momento é o momento que exige da gente força, serenidade, coragem e esperança. Eu gostei muito da sua fala, Luciano. Eu também tenho esperança, sabe, Marcelo, eu também tenho esperança de que nós juntos, ombro a ombro, a advocacia junta, poderá fazer a defesa do que é correto e melhor para a cidadania e para a advocacia. Eu quero começar a fechar, não perdendo a oportunidade para dizer, primeiro, eu tenho dialogado com o Yuval Harari sobre esse futuro da revolução que se avizinha. Mas eu tenho feito um diálogo também com outros pensadores que pensaram essa mudança que houve na sociedade contemporânea e eu queria citar dois que, para mim, são fundamentais. Primeiro, Gui Debord, Sociedade do Espetáculo. Nossa, o livro Gui Debord, Sociedade do Espetáculo, completou 50 anos, o ano passado, como é atual. Nunca vi um negócio tão atual. A nossa sociedade é uma sociedade do espetáculo. As pessoas na área judiciária, tantos, que deixam de lado a grande questão nossa, como juristas, é buscar o justo. E quantos e quantos perdem essa noção do que é importante para fazer um espetáculo, para apenas aparecer. Mas nós não podemos deixar de aparecer nesse mundo interconectado, mas com finalidades da busca do justo em cada caso concreto, defendendo da melhor maneira a causa dos nossos clientes. Então, não perder de vista e não nos deixar que nós sejamos sugados para essa sociedade do espetáculo e percamos a razão da nossa existência, da busca do justo como juristas. Segundo, Zygmunt Bauman, a liquefação da sociedade, a sociedade, a modernidade líquida, em que as bordas estão se entremeiando, depende da perspectiva histórica, e que isso vai acelerar mais ainda. Deixa eu dar um exemplo, um exemplo, um exemplo fácil, quer dizer, desculpe, fácil para mim, eu pensei muito sobre isso. Quando um colega advogado, dentro de um avião, levantou e fez dedo em riste um discurso contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, aquilo ali, a demonstração da falência dos limites do público e do privado. Um avião que está transportando pessoas é uma empresa privada, não é uma arena política, uma arena pública, onde todos nós não temos apenas o direito, temos o dever de criticar o Supremo Tribunal Federal, mas isso tem que ser na arena política, na arena pública, onde todos possam livremente expressar a sua vontade, a sua manifestação, crítica ao Supremo Tribunal. veja que equívoco gigantesco, mas aquilo é culpa de quem? Se ficar procurando culpado, não vai encontrar solução, aquilo é uma questão social. Onde é que está a nossa arena pública hoje? Onde nós possamos exprimir a nossa opinião, a nossa vontade? Isso está se dando, por exemplo, no mundo virtual, por exemplo, não é o único, mas no mundo virtual, e veja quanta gente está perdendo os limites, quanta gente, isso é o tema do momento em que o Supremo, através de um inquérito, está investigando as fake news, veja como as fake news se tornaram socialmente importantes e aparentemente, só aparentemente, no lugar, no locus, que são as redes sociais, na internet, que não tem um limite, tem que ter limite, porque não há possibilidade de convivência social sem que haja o respeito a certos limites definidos socialmente. e os nossos limites estão na Constituição. Os nossos limites estão na Constituição. E algumas coisas da Constituição são fáceis da gente ver, outras não são tão fáceis. Nós que estamos na luta pelas prerrogativas, por exemplo, as nossas prerrogativas estão com base constitucional definidas na lei e tantos e tantos e tantas autoridades desrespeitam aquilo que está escrito. Veja, não é tão simples assim. Por quê? Porque o direito, e eu adoraria que o direito estivesse na cabeça de Deus e que o nosso trabalho fosse tentar fazer uma ponte para que Deus, na sua sublime sabedoria, pudesse nos dizer o que é o justo. O direito está na construção histórica e no embate, no enfrentamento de pessoas e grupos sociais que pensam de forma diferente a interpretação possível das regras constitucionais. Só que tem limites também para dizer qualquer coisa sobre as regras constitucionais e sobre o direito. Então, ao mesmo tempo que nós temos que garantir a liberdade de manifestação e de expressão nas redes sociais, isso é um valor social constitucional importantíssimo, ao mesmo tempo nós temos que dizer às pessoas que têm limites, assim como têm limites para as autoridades respeitarem as nossas prerrogativas. Para terminar, finalmente, eu queria dizer que eu aprendi com o dirigente de ordem, Luciano, Marcelo, Vitória, que eu estou vendo aqui na tela, eu aprendi que as nossas prerrogativas são inegociáveis. Se nós pudermos negociar tudo na área do direito, nós não podemos negociar tudo na área do direito, nem tudo é negociável, algo que não é passível de negociação são as nossas prerrogativas. É por isso que eu gostei muito de ouvir Marcelo e Luciano falando do dever que temos de defender o outro, porque nem mesmo o outro colega advogado tem o direito de negociar as suas prerrogativas, porque as prerrogativas não são apenas nossas, são nossas como direitos subjetivos de quais nós somos titulares, mas para servir a todos. E, portanto, nós não podemos negociar as nossas prerrogativas nesse momento, nos momentos que virão. Para terminar, finalmente, falar um pouco do coração, esse período, como eu disse a vocês, tem sido um período difícil, acho, para todos nós. Nesse período difícil eu me apego a certas coisas, a certas histórias e a certas afeições. Eu queria compartilhar com vocês como sendo algo que, sim, pertence à história dos nordestinos, mas que pertence também à história dos cariocas e de todos os brasileiros. Nós nos identificamos muito, eu acho, os cariocas e os baianos, tem algo em comum. Eu penso assim, a Bahia, penso o Rio de Janeiro como lugares na alma do Brasil, compõe um pouco aquilo que nós somos. E tem uma frase que eu vi uma vez ouvindo um show de cantadores nordestinos, eu vi a CIS Brasil fazer uma, recitar um verso que, para mim, foi muito marcante e eu queria terminar falando desse verso para vocês. Ele disse o seguinte, a CIS Brasil, eu sou cantador porque trago no peito a cor e o cheiro da minha terra, a memória de sangue dos meus mortos e a certeza de luta dos meus vivos. Pois eu queria dizer a vocês que eu não sou cantador, minha mulher diz que eu desafino até em parabéns para você, mas eu trago no peito a cor e o cheiro da minha terra, a memória de sangue dos meus mortos e a certeza de luta dos meus vivos. eu tenho certeza que nós todos poderemos estar juntos honrando a memória de sangue dos nossos mortos fazendo a luta que o presente e o futuro nos impõem. Muito obrigado pela chance de poder falar para vocês, eu fiquei muito emocionado hoje. Obrigada, doutor Luiz, Viana. Bom, eu vou abrir agora para vocês comentarem, para os próprios palestrantes comentarem as falas uns dos outros, a gente pode seguir a mesma ordem? primeiro o doutor Luciano, depois o doutor Marcelo e, por fim, o doutor Luiz Viana. E depois eu abro para as perguntas que a gente está recebendo aqui. Eu acho que eu vou fazer uma fala muito rápida agora, eu acredito, eu fiquei muito feliz com a fala do Marcelo, do Luiz Viana, o alinhamento que existe nessa ideia, uma ideia de uma advocacia forte, uma advocacia independente, o poder, e eu acho que o que o Luiz Viana falou, muito importante, é poder dizer as coisas que desagradam aos outros, é o papel fundamental do advogado, seja numa mesa de negociação, seja no judiciário, seja numa delegacia perante uma autoridade policial, e reforçar aqui o que o Marcelo disse da importância desse avanço e como está me dando felicidade o fortalecimento dessa escola de prerrogativas, que é um braço, é um desenvolvimento da comissão de prerrogativas, eu lembro que eu fiquei tão feliz quando eu era presidente da comissão de prerrogativas, quando a gente conseguiu fazer a cartilhazinha ali, distribuir aquela cartilha de prerrogativas, uma coisa tão singela, e eu acho que hoje se transformou nisso, uma escola de prerrogativas é uma felicidade imensa, eu acredito que a gente está no caminho certo, e é só isso, dizer da felicidade de estar aqui com o Marcelo, com o Luiz Viana, com a Vitória, com a Carolina, com o Borba, com todo mundo, com todos vocês que estão aqui assistindo, falando sobre prerrogativas, sobre advocacia, e tendo certeza que isso vai passar e a gente vai estar muito melhor daqui a bem pouco tempo. Doutor Marcelo, obrigada, doutor Luciano. Estou esperando sua deixa, Vitória. Então, eu também queria expressar a minha felicidade por estar aqui com nomes tão importantes da advocacia do país, tanto Luz Viana, no Conselho Federal, quanto nosso Luciano Bandeira aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu tenho a convicção, Vitória, de que a gente tem hoje um grupo muito forte, um grupo muito forte na seccional, e um grupo que sabe o que quer, que sabe o que a advocacia quer, e sabe não porque compreenda, para além do normal, quais são as demandas, mas porque dialoga, porque é sensível, porque vai às subseções, porque conhece a realidade das subseções. O Luciano rodou esse estado mil vezes, eu já rodei esse estado mil vezes. A gente sabe, e ouço tantos, o nosso Fábio Nogueira, nossos diretores, nós sabemos realmente quais são as principais demandas. às vezes, a gente pode ficar impotente diante de situações que não são, não conseguem ser resolvidas com facilidade pela entidade. A entidade tem seus limites também. Tem seus financeiros, e eu sei bem isso, sendo também diretor tesoureiro, tem seus limites operacionais, mas ela faz muito. E a gente precisa também transmitir isso aos colegas. Todas as vezes que um colega faz uma crítica que eu particularmente julgue ela injusta, eu me detenho conversando com esse colega, eu falo sobre tudo que nós fizemos, o que nós estamos fazendo, quais são as visões que a gente tem, quais são as nossas metas, e de alguma forma isso acaba gerando um convencimento, acaba mostrando para o colega quão importante a ordem dos advogados, quão importante esse colega nos apoiar no dia a dia e falar em nome da ordem dos advogados. Todos os advogados podem fazê-lo, não só os seus dirigentes, cada advogado e advogada deve falar em nome da ordem dos advogados, é isso que nos faz muito fortes, esse espírito, essa união. E eu falei no meu tempo do que nós estávamos enfrentando e acabei esquecendo, por exemplo, de falar dos exemplos de hoje. Hoje mesmo, o presidente já me acionou algumas vezes, eu já conversei com a minha procuradoria de prerrogativos e nós oficiamos, por exemplo, o Tribunal Regional Federal mostrando que os desembargadores nas turmas não estavam atendendo o Código de Prerrogativos, o Estatuto da Advocacia, o artigo 7º especial, quando deixam de fazer, por exemplo, o atendimento ao advogado, seja por telefone, seja por videoconferência, e acabam só oferecendo um e-mail. Eu acho que a gente precisa realmente criar uma onda, cada vez que a gente observar, que a gente enxergar um obstáculo como esse, a gente tem que criar uma onda de resistência, mostrando o seguinte, que despacho por e-mail não é despacho, por exemplo. Então, assim, essas que a nossa sociedade sofre, elas não podem, de maneira alguma, e eu acho que essa mensagem que eu quero deixar com maior força aqui no nosso encerramento, elas não podem, de forma alguma, prejudicar todos os avanços que nós observamos ao longo das últimas décadas, na advocacia, na cidadania, a gente avançou muito. Às vezes, a gente não tem a real grandeza do que é a Constituição Federal de 1988, porque, claro, naturalmente, a nossa rotina vai nos impondo receber mais informação, processar mais informação, mas a Constituição Federal de 1988 realmente é um marco de cidadania, é um marco de democracia, e a gente não pode fazer com que ela retroceda um centímetro, e se nós deixarmos que haja retrocesso em prerrogativas, nós também vamos estar sendo lenientes em relação a esses retrocessos constitucionais. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar aqui, que, de alguma forma, dialoga com a fala do Luiz Viana, que dialoga com a fala do Luciano Bandeira. Obrigada, doutor Marcelo. Eu passo a palavra ao doutor Luiz Viana. É também uma manifestação muito rápida, Eu gostei muito de quando o Luciano falou da questão de nós termos uma nova posição da advocacia que possa dialogar mais, possa compor mais, que possa ter mais conciliação e mediação. Eu queria lembrar uma coisa, que toda vez que eu sou cobrado para esse momento que a gente está vivendo, é muito importante, o Código de Processo Civil admite negócios jurídicos processuais. Então, veja, se eu estou com dificuldade de enfrentar o processo nesse momento, meu colega também, senta na mesa, estabelece as regras do seu processo, está previsto lá no Código de Processo Civil. Então, nós temos mesmo, eu concordo plenamente, Luciano, acho que é uma forma diferente de encarar através da mediação, da conciliação, de poder sentar na mesa para encontrar soluções que não partam necessariamente do judiciário, que a gente possa, nós, como advogados e advogadas, possamos sentar na mesa para as soluções. E uma coisa que eu queria falar, também, dialogando com o Marcelo e com você, para não parecer, como eu citei Schraibé, para não parecer que eu estou dizendo que as tecnologias vão desempregar, eu acho que vão, mas as tecnologias também abrem novas oportunidades. Precisa ter, na minha perspectiva, adaptabilidade, e flexibilidade para lidar com o problema. Eu vou terminar citando um caso muito interessante que eu uso muito como metáfora para mim. Quando eu era presidente da OAB da Bahia, a gente fez um encontro do advogado sertanejo em Lençóis, uma cidadezinha no interior, no centro da Bahia, na Chapada Diamantina. Fomos de avião, mais ou menos nove horas da manhã, chegamos lá, dez, e estava tudo, estava sem teto, estava tudo nublado, 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 o avião começou a rodar, 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 e não conseguiu pousar e voltou. Mas quando ele estava rodando em cima de Lençóis, eu, pela primeira vez, ouvi um piloto dizer, um copiloto, vamos procurar uma janela, vamos procurar uma janela, vamos procurar uma janela. Eu não sabia o que era janela. Depois eu fui procurar saber, janela é um buraco nas nuvens em que o avião mergulha. Pois eu tenho utilizado essa metáfora para a minha vida como advogado, e agora tenho utilizado ao longo da pandemia. Nós estamos sem teto, mas tem janelas. a gente precisa, a gente precisa, pelo menos, saber que existe janela e que existem aquelas oportunidades e se preparar como advogado para mergulhar nas janelas das oportunidades que acontecem. Vou dar só dois exemplos simples. Os profissionais da área de saúde, a quantidade de conflito que está acontecendo com os profissionais que estão sendo contratados para se dedicar ao combate ao COVID vai gerar uma série de conflitos jurídicos e que a advocacia vai ser chamada para enfrentar plano de saúde íder. Eu que não advogo nenhuma nem outra área, pelo menos, eu tenho que estar capaz de enxergar aquilo para estar disponível como advogado para poder advogar nessas oportunidades que vão surgir. Então, neste momento que a gente ainda tem um momento assim muito carregado de muitas nuvens, a gente precisa estar atento às oportunidades. E, evidentemente, as oportunidades exigem da gente a defesa das nossas prerrogativas. Eu acho que uma coisa está ligada à outra. Bom, eu parabenizo os palestrantes pelas reflexões proporcionadas que em um momento tão imprevisível como este, em face da epidemia do COVID, faz com que esse tema, o futuro da advocacia antes tão interessante seja agora para nós essencial. Devemos prevalecer na consciência de todos nós, advogados, que nós somos a maioria entre os profissionais que impulsionam o judiciário brasileiro, essenciais e indispensáveis por força e previsão da Carta Constitucional. Nestes três dias, com mesas formadas em sua maioria pela advocacia, nós reconhecemos o valor e a importância do conhecimento técnico produzido por nós, advogados, e a sua eficiência em lidar com nossas questões práticas de trabalho. A Escola de Prerrogativas do Rio se orgulha de incentivar a produção de conhecimento prático produzido por advogados, para os advogados. Dar visibilidade a essas reflexões é valorizar o saber da advocacia. Assim, eu passo a leitura das questões da plateia para vocês responderem. A primeira questão é do Dr. Leandro Hermida, da Subsessão de Teresópolis. Ele saúda os componentes da mesa e a organização do evento, e o comentário dele é acerca do parágrafo único do artigo 20 da Lei 13.869 de 2020, a Lei de Abuso de Autoridade, que cria uma excludente de ilicitude para a negativa dos magistrados à entrevista dos réus com seus patronos, momentos antes ou durante as audiências virtuais que não estão disciplinadas pelos gestos processuais. Por certo, tal situação será corriqueira, ele diz, em clara violação à prerrogativa dos colegas e via de consequência malferindo o devido processo legal e a ampla defesa, pilares da Constituição cidadão de 88 e do Estado Democrático de Direito. Não seria o momento para o AB propor alteração legislativa de direito processual? É a questão dele. Eu passo a palavra para vocês. Eu vou falar rapidamente só o seguinte, eu acho que também é importante o Luiz Viano ouvir, eu sem dúvida nenhuma, eu acredito, eu entendo como equivocada esse dispositivo, eu só tenho uma preocupação nesse momento de levar a possibilidade da discussão de uma legislação, a questão do abuso de autoridade foi uma lei que a gente lutou tanto e com o que pode vir lá no Congresso de alteração a essa lei e ainda provavelmente um veto presidencial. Então, eu acho que a gente, eu concordo, só que isso tem que ser, eu queria até ouvir o Viana, tem que ser feito com muita cautela. Eu concordo plenamente, eu acho que a pergunta já traz em si a resposta, eu também acho que aquela não é a melhor regra, mas concordo plenamente, Luciano, é preciso que a gente lembre que a criminalização das prerrogativas foi uma luta de muitos anos no Congresso Nacional e na reta final com vetos, com ampla discussão e aquele momento foi um momento em que o cenário político do Congresso com o Presidente da República, enfim, com o Judiciário, favoreceu que a gente fizesse essa conquista. Então, eu também acho que talvez seja mais prudente esperar um momento congressual, digamos assim, do processo legislativo mais favorável. Mas essa é toda uma avaliação de conveniência e oportunidade que nosso presidente Felipe Santa Cruz tem feito com muita sabedoria ao longo desse período da presidência dele. Eu acho que vale a pena a gente levar a sugestão e ele fazer a ponderação de qual é o melhor momento para que isso seja enfrentado. A gente está respondendo. Bom, a segunda pergunta é da doutora Bia, Dottori, e a questão dela é, ela diz, a minha maior preocupação com a advocacia do futuro é que não seja perversa com os idosos e por suficientes financeiramente e os deficientes físicos e visuais. O maior receio dela é que se torne uma profissão elitista e de exclusão. Então, o que pode ser feito para minimizar ou evitar essa situação? Outra coisa que ela pergunta também é que uma vez que o Brasil é heterogêneo e os advogados também, se não seria possível que o CNJ determinasse que o acervo dos tribunais seja todo digitalizado? Eu vou passar a palavra para vocês. Marcelo, acho que você pode responder essa da Bia que eu vi que você já escreveu ali, alguma coisa ali. Já, de fato, havia respondido a pergunta aqui por escrito, mas eu acho que isso foi só, na verdade, aqui para quem está na plataforma Zoom, não para quem está nos observando aqui, nos assistindo pelo YouTube. O que a Ordem faz, Bia, é exatamente isso. A Ordem, ela tem um trabalho que iniciou, pelo menos o mais recente que a gente consegue observar hoje, que iniciou após a lei 11.419, exatamente para evitar a exclusão. Todo mundo que advoga há mais de 20 anos lembra como era a sala da Ordem antes dessas reformas recentes. E um dos principais responsáveis por essas reformas foi o presidente Filipe Santa Cruz, quando implantou o projeto AB Século XXI. E muito mais do que um lema, muito mais do que um projeto político, o AB Século XXI, na verdade, promove justamente a inclusão. Por quê? Porque, a partir do momento que a gente equipa as nossas salas, a gente começa a se dar conta que uma parte expressiva da advocacia não consegue mais manter seus escritórios de advocacia, uma parte expressiva não tem familiaridade com os recursos tecnológicos. Então, o que nós fazemos? nós trazemos esse advogado para dentro da nossa casa, nós formamos e capacitamos esse advogado para que ele compreenda esse ambiente, nós damos uma assistência no peticionamento com funcionários nossos e nós entregamos baias com computadores, monitores, internet e tudo mais de boa qualidade já configurados para poderem para que esse advogado faça isso. O número de espaços de trabalho, de estações de trabalho aumentou barbaramente, são mais de 200 salas no Rio de Janeiro inteiro. Então, isso a gente faz cotidianamente, é para isso que servem essas salas. Claro que também para aquele advogado que vai frequentar a justiça, já tem seu escritório, mas precisa fazer uma petição rápida, mas essencialmente aqueles que mais frequentam nas salas da ordem são justamente os hipossuficientes, não tem a menor dúvida disso. E tem outros aspectos que a gente está brigando há bastante tempo, está brigando no STF, está brigando nos tribunais de uma forma geral, por exemplo, da acessibilidade dos sistemas das plataformas eletrônicas para pessoas com deficiência, porque, por exemplo, pessoas com deficiência visual podiam, no processo físico, trabalhar e já existiam ferramentas que permitiam isso, os câneas, por exemplo, de mão, e quando passa o processo de físico a virtual, surpreendentemente essas pessoas têm dificuldades. Então, como é que ele vai ler uma contestação no vídeo? Precisa ter descrição de áudio. Então, são aspectos que a gente tem realmente estressado, que tem trabalhado cotidianamente. Então, a ordem tem especialmente essa preocupação. Acredito que é um dos focos da nossa atuação principal. Até porque o interior é um interior muito sofrido. A capital é. A nossa área, a nossa região metropolitana também, mas o interior do estado do Rio de Janeiro é muito sofrido. Isso faz com que o interior tenha melhores condições de acessar, a advocacia seja respeitada também nessas cidades e a gente tenha um sistema verdadeiro. Eu queria só fazer uma observação. Como é o nome da colega que perguntou, Vitória? A Bia. Essa pergunta agora? Doutora Bia. Bia. O apelê de minha filha, que é Beatriz. Que bom, Bia. Deixa eu lhe dizer, eu acho que essa sua questão é uma questão importantíssima. A advocacia não está fora da sociedade brasileira e, portanto, ela reflete a heterogeneidade da nossa sociedade, sem dúvida. Eu acho que nós, sobretudo, dirigentes de ordem e a UAB, tem se mostrado sensível a isso e tem feito um esforço enorme para incluir cada vez mais os colegas, as advogadas, os idosos, os deficientes. Veja agora a questão que esse momento que a gente está vivendo de aceleração de utilização de tecnologias, como tem dificuldade, tem dificultado a vida dos deficientes visuais e o CNJ e os tribunais parecem que não têm, não percebem isso. Nós temos feito um esforço grande, inclusive, através da comissão de deficientes, da comissão de idosos, da comissão, enfim, tantas comissões de conselho federal que têm lutado exatamente para isso, mas eu quero dizer que você fez uma colocação muito importante, faz parte das nossas preocupações e que não é fácil, porque a advocacia reflete essa estrutura social na qual nós estamos situados. Ah, Vitória, acho que faltou só a questão aqui da digitalização do acervo dos tribunais. O CNJ tem ganho uma importância grande nesse cenário, na administração do Poder Judiciário. Sofreu uma resistência muito grande quando foi implantado há mais de 15 anos, eu lembro bem disso, já estava advogado há mais de 22, 23 anos, já advogava há bastante tempo e ele sofreu, então, muita resistência, mas, aos poucos, ele vai se firmando como uma referência nacional, o que eu acho muito bom. É muito importante que o CNJ informize procedimentos, isso dá perspectiva para o acesso à justiça, isso facilita o acesso por parte do advogado e, consequentemente, a compreensão do Poder Judiciário por parte do cidadão. O que acontece nessa multiplicação de sistemas e plataformas e plataformas de videoconferência e tudo mais, que é o que a gente quer justamente evitar, é o movimento contrário, você tornar esse acesso mais tormentoso. E, gradualmente, os tribunais estão fazendo isso. eu só queria, na verdade, pontuar, por exemplo, que o nosso TRT estava com um acervo bastante limitado, que havia muitos processos ainda a serem digitalizados para a remessa ao TST e que a ordem, em parceria com o TRT, a pedido do presidente Luciano Bandeira, entrou, se somou a esse esforço para que a gente pudesse digitalizar o acervo. às vezes os tribunais têm alguma dificuldade de orçamento, especialmente os federais, e isso inibe, isso dificulta um pouco a digitalização, mas eu acho que estão todos com o mesmo objetivo, de fazer com que esse acervo seja todo digitalizado e a gente passe a conviver com um processo único eletrônico, não com processos físicos, híbridos e daí por diante. Só para complementar, Marcelo, você lembra a gestão do Joaquim Barbosa à frente da presidência do Supremo Tribunal Federal para o CNJ? Foi aprovada uma resolução dando prazo de cinco anos para unificar os sistemas todos através do PJE. Não se fez e está longe de fazer, não se fez e está longe de fazer. Quando alguém avança para dizer que tem que unificar, tem reação grande dos tribunais e muitas vezes da própria advocacia, que está acostumada com um determinado sistema e não quer que mude. Mas eu penso que o melhor é que paulatinamente a gente possa migrar para um único sistema, não faz sentido, a gente ter, eu acho que hoje no Brasil tem 42, enfim. É, não faz sentido isso. Bom, foram essas as questões, eu agradeço novamente a presença de todos, doutor Luciano, Marcelo e o doutor Luiz Viana. Agradeço a presença da plateia que está nos assistindo, em especial o doutor Luciano e o doutor Marcelo pelo apoio do AB em viabilizar o evento. Agradeço também a todos aqueles que trabalham na Escola de Prerrogativas, a doutora Carolina Lima, ao doutor Rogério Borba, ao doutor Gustavo Proença e a todos os outros profissionais que se empenharam para que esse seminário ocorresse nesses três dias. Eu retorno a palavra ao nosso presidente, o doutor Luciano Bandeira, para que ele faça o encerramento da mesa. Obrigada, pessoal. Só agradecer à Escola de Prerrogativas, à Carolina, à Vitória, ao Borba, ao Proença, todos vocês que estão fazendo isso funcionar. Agradecer ao Marcelo pela dedicação à defesa da advocacia que ele tem feito à frente da Comissão Estadual de Defesa e Assistência das Prerrogativas. É um trabalho muito intenso. É muito difícil, é muito desgastante pessoalmente para a pessoa e o Marcelo está se desincumbindo, se dedicando a isso. Agradecer ao Luiz Viana pelo seu tempo aqui em compartilhar com a advocacia do Rio de Janeiro sua história, seu conhecimento, sua visão da advocacia. E agradecer a todos vocês que tiveram a paciência de estar aqui até agora acompanhando a gente, ouvindo a gente. Muito obrigado a todos vocês.